Oi, Sonic P7 Isso aqui é o pipão de 1,15m De Sonic 1,15m De comprimento 70m de largura Tem uma tacada Pipão No tacado Num parejo Daí atrás de novo Isso aqui é o pipão do Homem-Aranha É só encomendar Pipão do Homem-Aranha Do Sonic Pipão ele sobe Fica maneiro no alto Com a rabela de 10m Fica pequena Brevemente Vou fazer o pipão Do Botafogo Do Flamengo Do Vasco Do Flamengo Do Flamengo Se quiser comprar Para revender É só entrar em contato No No